Vai chegar aquela notícia de vitória no teu celular e você vai comemorar Você vai comemorar a chegada daquela bênção tão sonhada, tão insistida e tão esperada Porque o Senhor vai lá pra você e decantar, aleluia, graças a Deus usar o teu telefone, o teu celular pra te abençoar Deus vai usar o teu telefone pra te honrar e você vai ver a glória de Deus na sua vida E você verá Deus agindo naquele detalhe, aleluia, caprichando no teu milagre, caprichando na sua vitória pra te honrar Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor E papai tem visto que você tem o amado, tem perseverado, tem confiado Que mesmo diante, aleluia, do vale, da prova, olá, basso e decantará E você não recuou, glória a Deus, você não desistiu, você não parou E chegou o momento em que Deus vai te honrar, vai soprar o teu nome E aleluia, os teus inimigos verão Deus te abençoando Os teus inimigos verão Deus fazendo proeza, sucesso na sua vida Porque Deus tá falando pra alguém aqui nesse vídeo Aleluia, a glória da segunda casa será maior do que a primeira E quem viu você pra baixo verá você pra cima sendo honrado Quem viu você chorando verá você sorrindo E se prepara para uma grande reviravolta Que vai acontecer da parte de Deus na tua vida, na tua história Porque muito tu perseverou, muito tu batalhou, muito você chorou Mas agora é o momento que Deus vai honrar o teu esforço A tua fé, a tua perseverança e as tuas lágrimas E essas lágrimas aí, mulher de Deus não foi em vão Homem de Deus, o Senhor fala contigo que Ele vai agir Ei filha, o Senhor já tá trabalhando em cima daquele algo Que você tem apresentado e entregado nas mãos de Deus Porque aleluia, lembra aquele projeto que você começou E por algum momento você teve que parar Deus tá dando continuidade aqui hoje E hoje é o dia do teu milagre Hoje é o dia que a bênção está se confirmando Hoje é o dia que as portas estão se abrindo Porque quem dá a última palavra é Deus E a palavra do Senhor pra tua vida é de honra A palavra do Senhor pra sua vida é de vitória E tem pessoas que olhou pra você por um momento Nem acreditou que você ia conseguir Sabe aquelas pessoas invejosas Que muitas das vezes vêm pra querer desmotivar Pra querer parar, pra querer te paralisar Mas o Senhor manda ali dizer Filha, filho, não importa o que o homem acha Não importa o achismo de pessoas Não importa o que pessoas pensam de você O importante é que Deus sabe de ti E Deus vai te honrar Para que aqueles que um dia viraram as costas Para aqueles que um dia te desprezou Vejam a tua bênção e o teu milagre No tempo devido as promessas vão se cumprir As coisas vão dar certo Deus vai alargar as tendas, escancarar essas portas E vai te fazer prosperar E já está chegando e será rápido Deus tá falando, filha, eu estou fazendo e será rápido Aleluia, glória a Deus Porque tem milagre acontecendo Tem vitória acontecendo Tem porta se abrindo aqui nessa hora Enquanto tu tá aqui nesse vídeo Deus já tá operando maravilha na sua vida Aleluia, eu não sei pra quem que é Mas você não entrou aqui em vão Deus te trouxe nesse vídeo aqui Nesse canal no YouTube Mateus Ribeiro Oficial Pra você receber um milagre Enquanto tu tá aqui Deus tá visitando tua família Tua casa, Deus projeta Aquilo que tava parado Papai faz andar Deus tá fazendo algo na tua vida andar Desembarassar E fazendo-se concretizar Porque, aleluia, tinha muita coisa parada Eita, meu Deus, é forte Tinha muita coisa bloqueada Tem algo na tua vida que você tava até chorando Porque você tava Senhor, me ajuda Pai, me socorre, me entrega O Senhor ouviu o teu clamor Aleluia, glória a Deus O Senhor ouviu a tua voz E vai ter honra neste deserto Vai ter honra na tua vida Porque, aleluia, os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Olharei para o alto De onde me virá o meu socorro O meu socorro virá Vem do Senhor Que fez o céu, a terra e o mar Deus faz as muralhas de Jericó Cair pro terra O Senhor faz a tua bênção chegar E eu já vejo você Comemorando e até pulando Glória a Deus, aleluia De felicidade Tem gente nesse vídeo Que não vai entender nada Mas tu vai falar Missionário Mateus Deus fez Aleluia, missionário Mateus O Senhor honrou a minha vida Tem gente nesse vídeo Que quando terminar de assistir Esse vídeo em poucas horas O teu telefone vai tocar E aquela notícia de honra Vai chegar Eita, glória a Deus É forte, Brasil Quando você terminar de assistir Esse vídeo Deus vai fazer esse telefone tocar Glória a Deus E vai chegar Aquela confirmação Que quem sabe Até há anos Tu tava na espera Na fila da espera Esperando Por aquele milagre Aleluia Por aquela bênção Tem pessoas nesse vídeo Que me revelam o seu Que tu tem esperado Há muito tempo Eita, filha Filho Deus vai honrar E vai ser grande Olha pra cá Deus vai honrar E vai ser completo E vai ser lindo Porque eu vejo Um desembaraço Eu vejo Papai destravando Eu vejo Papai Desembaraçando E você vai ver Com os teus olhos Um milagre chegando Porque a porta que Deus abre Ninguém fecha A porta que o Senhor abre Não tem homem Não tem inveja Que fecha E o Senhor vai te colocar Por cabeça Ainda vão ouvir Falar da tua história Ainda vão ouvir Falar do teu ministério Ainda vão ouvir Falar do teu sucesso Daquilo que o Senhor Tá fazendo Daquilo que Deus Tá te honrando Porque eu vejo Uma empresa em construção Labassuíde Cantarai Não sei pra quem que é Mas Deus tá entregando Vai recebendo Eu vejo uma empresa Isso é um sonho Que você tem De ter algo teu próprio Você não quer ser Empregado de ninguém Você quer ter algo próprio Você pediu pra Deus A chave da tua empresa Glória a Deus O Senhor vai te entregar E eu vejo assim Que já tá em construção No mundo espiritual Papai já projetou Ele já trabalhou Tá trabalhando E tá assinando E você vai receber Deus vai te dar estratégia Vai te dar recurso Vai te dar providência Pra você concretizar Esse sonho Você vai concretizar Esse projeto E você vai receber De Deus Algo grandioso A chave da tua empresa A chave do teu negócio Está nas tuas mãos E você vai ver Deus te honrando E você vai ver Deus te surpreendendo E você vai ver Que Deus é um Deus Que faz E Deus faz tudo Completo Deus não deixa Nada pela metade Chegou a hora O dia E o momento De Deus te surpreender Chegou a hora O momento Em que Deus Vai cumprir Todas as promessas Glória a Deus Eu vejo Eu vejo uma promessa Antiga acontecendo Eu vejo uma promessa Antiga se cumprindo E na tua história Vai ser tudo diferente Olha pra cá Na tua vida Vai ser tudo lindo Porque Deus falou Que vai acontecer Ele cumpre Aquela promessa Vai se cumprir Às vezes você acha Até que Deus Tá em silêncio Mas não Deus tá falando contigo No profundo Nesse vídeo Aleluia E o silêncio De Deus Também é resposta O silêncio De Deus Não é porque Ele te esqueceu O silêncio De Deus Não é porque Ele te deixou O silêncio De Deus É porque Ele tá caprichando Tá trabalhando Nos mínimos detalhes E ele faz Acontecer na tua vida A reviravolta E ele faz A reviravolta Acontecer no teu cenário Já tem reviravolta Acontecendo Já tem milagre Eita Eita Filha Filho Tu vai receber E vai ser bem depressa Você vai receber E vai ser bem rápido Porque Deus Já tá confirmando Aqui algo tremendo Na tua vida Há quantos dias Tu tem esperado Há quantos dias Você tem lutado Quem sabe Você tá na fila Da espera Até aqui Você tava na fila Da espera Mas você não vai mais esperar Porque Deus Vai soprar Eita É forte Eu vou entregar O teu nome No ouvido De alguém E alguém Vai passar Te amar Te valorizar Do jeito que você Merece Alguém vai Marcar um encontro Pra te honrar Para que a tua honra Seja notória Em público Porque tu foi humilhada E ninguém viu Tu passou sendo desprezada Sozinho Só o teu Deus vendo Aleluia Ninguém te ajudou Ninguém te estendeu As mãos Mas agora é o momento Que Deus vai te exaltar E vai ser em público Para que todos vejam Que você tem um Deus grande Que te honra Que te abençoa E que te entrega Um milagre completo Eu vejo as tuas mãos Abertas E você recebendo De Deus Um milagre Grandioso É profeta Que é só Para quem crer Se você crer Você já está recebendo Eu vejo as tuas mãos Abertas E Deus colocando Um lindo e um grande Presente Na palma Das tuas mãos E Deus colocando Um lindo e um grande Presente Na tua Eita Tu vai receber Muito rápido E as coisas Vão começar a fluir As coisas Vão começar a dar certo As coisas Vão ser do melhor Porque Deus já preparou Coisas novas Coisas firmes Que você não conhece Eu vejo você Aleluia Agradecendo Eu vejo você Sendo muito realizado Em todas as áreas Da sua vida Tem uma benção Muito grande Chegando Tem uma honra Muito grande Chegando para a sua vida E Deus vai fazer Acontecer Porque ele é Deus E Deus vai fazer Chegar Porque ele faz Glória a Deus Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus E você tem um amado Tem confiado Tem perseverado E agora você vai receber Vai sair da humilhação Chave de vitória Chave de honra Na tua irmão Você vai comemorar E vai saber Que é Deus fazendo E vai saber Que é Deus agindo Labassuíde Cantará Porque chega de humilhação Basta Aleluia Agora é o momento De você vencer E você vai dar a volta Por cima Escreve aqui embaixo Chegou o meu momento De conquistar Eu vou vencer Aleluia E você vai dar a volta E você vai dar a volta E você vai dar a volta